Responsável pelo projeto do déficit zero nas contas do Estado durante o governo Ieda Crúcios, o ex-secretário da Fazenda, Aode Cunha, falou com empresários gaúchos sobre a situação financeira do Rio Grande do Sul. Segundo o economista, a atual crise é de difícil solução e ainda deve se agravar. O ex-secretário da Fazenda disse que não vê solução imediata. O grande problema, na sua análise, é que o gasto corrente está muito acima da capacidade de pagamento do Estado. Nós chegamos a um ponto onde provavelmente não só ações localizadas do Estado vão ser suficientes. Isso vai envolver uma discussão mais ampla no âmbito do governo federal, do país como um todo, que envolve pacto federativo, envolve discussão de reformas importantes e, no fundo, envolve a discussão de que tamanho de Estado, que Estado nós queremos, que Estado que nós podemos, como financiar esse Estado.